Fala galera, beleza? Aqui é o Onyx e estamos de volta aqui galera com mais um vídeo e dessa vez finalmente cara, finalmente, vocês não sabem o quanto eu estava ansioso por esse jogo, Need for Speed. Eu estou jogando no Xbox One, beleza? Por causa do EAX lá e tal, então é de graça, vamos jogar, caralho. Eu estava esperando muito esse jogo, eu queria pegar a versão física, porém fiquei sabendo aí de última hora que a versão física foi adiada aqui no Brasil, ao invés de chegar no dia 3, junto com o lançamento oficial do jogo, ela vai chegar apenas no dia 12, né? Então, eu não vou poder esperar cara, eu preciso jogar essa porra, então estamos aqui, o menu principal aqui é o mesmo da beta, sim, eu joguei a beta, eu não trouxe vídeos no meu canal, Porém, lá no canal Dinastia, eu vou postar um vídeo da beta que eu joguei com o Leap, beleza? Se eu já tiver postado, o link vai estar aí embaixo, beleza? Se você está vendo, dá uma olhada aí na descrição para ver se o link já está aí, porque eu ainda não postei o vídeo, eu estava esperando, né? Abaixar um pouquinho e tal, porque a EA estava bloqueando todos os vídeos da beta, então, agora que o jogo vai lançar, eu vou postar o vídeo da beta lá que a gente gravou junto, ficou bem da hora, então o link vai estar na descrição, beleza? Então, vamos iniciar o jogo aqui, cara, que caralho, velho, esse jogo é muito foda, mano. Então, provavelmente o início aí que vai ser igual o da beta, a gente vai estar com um carrinho aqui, a gente vai ter que ir para a garagem e tal, e esse teve um load inicial aí, velho, que demorou um pouquinho, demorou um minuto esse load, mas vai ser o único load do jogo, eu acho, né? Não sei se vão ter mais loads. Opa, vai começar. Bom, tá legendado, IPT-BR, antes do jogo lançar, claro, ainda não lançou, né? Mas antes de sair essa versão aqui, final do jogo já, eu tinha dado uma procurada e falaram que o jogo ia ser dublado, né, velho? Eu pensei, pô, não precisa ser dublado, né? Deixa só legendado mesmo, só que até curti a ideia, né? Falei, bom, dublado é legal, né, velho? Legal. Mas vendo aqui o jogo final, não está dublado, né? Não sei se tem alguma opção lá para mudar, para deixar ele dublado, depois eu vou dar uma olhada, mas por enquanto vamos jogar no legendado mesmo, que é muito bom. Olha só, velho, esse jogo. Galera, se tiver, se teve algum tipo de downgrade, cara, foi coisa mínima, beleza? Eu, olhando aqui, não sei, não dá para perceber, acho que não teve nada, não. É, o jogo está muito bonito, principalmente à noite, velho, o jogo, assim, você aperta o L, o R, na verdade, o analógico direito, e ele bate foto, né? Chegamos na garagem aqui, é, o início, esse prólogo aqui, o início do jogo, tudo vai ser igual à beta. Uma coisa que eu queria era poder transferir o progresso da beta para o jogo final, né? Infelizmente não dá. Eu queria ter sido pelo menos o meu carro, velho, porque eu curti pra caralho aquele carro seu. Eu, eu acho que eu salvei uma foto dele, eu vou, se eu me lembrar, eu vou tacar aí, vou colocar na tela para vocês ele, cara. Eu curti pra caralho esse carro. Bom, o jogo foi desenvolvido pela Ghost, Ghost Games, mesmo aqui desenvolveu o Undercover. Eu acho que ela teve participação no Underground, eu me lembro, Underground 2. E aqui nós vamos ter elementos de Need for Speed Most Wanted, de Underground, Hot Burst, vamos ter elementos de todos os jogos, os melhores, os melhores, as melhores coisas que os outros Need for Speed tiveram. Bom, estou presente isso aqui, velho, que esse jogo aqui, pelo que eu joguei na beta, é foda pra caralho. Na beta eu tava com mais de 13 horas, velho, só da beta, mais de 13 horas de jogo. Eu só acho uma pena o nosso personagem não falar, velho. Só isso que eu não curto nos jogos. Tem diversos jogos que é assim, cara, que o personagem principal não fala. Essa é a Amy, não é ela linda? Oh, eu amo você também, velho. Traviz! Eu sou uma pessoa que eu quero te conheci. Oh, sim? Você sabe por quê? Você tem visto esse cara, mano, control, de volta do carro. Bem, você tem que ter feito a corrida da velocidade aqui. A verdade, cara. Esse é um helmsman. Você escolheu um bom tempo para re-up. Há alguns talentos de top grade na cidade que estão prontos para fazer história. Serendipity, irmão. As mãos estão alinhando. Nunca é melhor tempo para começar um projeto. Então, qualquer coisa que está acontecendo aqui embaixo, é hora de começar a expressá-lo fora. Pegue-os para uma deslizade. Talvez um desses mongrelos vá dar uma brilhada para você. E o Civic Type R, né? Mustang Fox Body. E o Subaru BRZ, que é o que eu escolhi na Beta. Que é um carro muito foda, velho. Eu vou escolher de volta. Na Beta, eu tunei ele ao máximo, mano. Não tinha mais o que fazer na Beta. Não tinha mais o que fazer na Beta. Sim. Ela é boa, certo? Vamos, Ames. Eu só preciso que você escute-la. Deixe-se que ela brilha como ela deveria. O que é, cara? Por favor, por favor. Por favor, por favor. Ela é uma gata pra caralho, velho. Como eu disse... Onde que você acha uma mecânica assim, velho? Isso é louco. Aqui. Uau, uau. Eu me sinto muito melhor agora. Eu sou bom por isso, você sabe. Eu quero dizer, seu pai é bom por isso. Isso é fácil. Essa gata foi como R$1200. Exatamente, cara. Boa, cara. Não importa se você é o melhor motorista desse lado da 101. Tanto que ela está preocupada, não significa nada se você não tem aquele verde. Isso é muito poético. E isso também é verdade, então... Hum. Você está pronto para fazer algumas chamadas de casa? Vamos, mano. Eu te conheço na frente e eu te darei a tour. Visitinha. Corra contra o Spy e QM. Os jogos estão esperando por nós. Vamos fazer isso. É só, mano. Vamos ver. Só jogando para saber mesmo quais foram as melhorias que eles fizeram da beta para cá. Eu lembro que na beta eles estavam pedindo muito feedback. para saber o que eles deveriam mudar, o que estava bom, o que precisavam melhorar. Uma coisa era a inteligência artificial... Ah, galera. Caralho, mano. A inteligência artificial, velho. Não estava muito boa, não. É... Na beta. Claro, era uma beta, né? A gente tinha que levar isso em consideração. Mas... É... Vamos ver se aqui eles melhoraram, né? A inteligência artificial dos corredores e da polícia também, velho. Porque... Polícia não estava das melhores, não, velho, na beta. E vamos ver se eles adicionaram mais tipos de polícia, né? Porque na beta tinha só... Patrulha normalzinha lá e... Não tinha mais nada. Não importa o nível de procurar que estivesse. E era muito fácil de fugir, então, né? Survivor parece uma corrida contra o Spike, né? Acho que eu não me enredo. Survivor? Não, não, não. Spike estava lutando para continuar. Oh! Desculpe. Não estou lutando. Não, não. Ele era apenas o Luciano. Os haters vão me enganar? Emanuel! 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 Pegue seu ass por aqui. V... F... 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 Olá, galera. Mua! O que? Não tem um abraço, cara? Ei, eu não quero queira tirar aquele frac de 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 frac. Emanuel? Senhor, não me engança a sua aparência no frac de frac de frac de frac de frac. Se nomean Emmanuel. Eu comparo Entre uma missão e outra a gente tem esses loads aí, nada muito demorado, só aquele primeiro load ela não, que demora mais de um minuto. Então agora a gente tem outra corridinha aqui básica que tanto faz, se ganhar ou perder vai dar na mesma, eu acho, né, vamos ver se a gente consegue ganhar, e essa daqui vai ser a última galera, pra finalizar o vídeo mesmo, porque vocês sabem que eu não posso demorar muito, né, mas aguardem mais vídeos em Need for Speed aqui no canal, porque esse jogo é um jogo muito foda pra caralho, e eu acho que eu vou trazer um vídeo aí mostrando a tunagem do meu carro e tal, como é que ele vai ficar, né, mais pra frente, não sei quando, não vou prometer quando, e caralho, ah, que no final todo mundo me passa, bonito, né, muito, ai, fodeu. Então fiquem ligados aí galera, é, confiram aí na descrição o link do vídeo lá do Dinastia que eu gravei junto com o Lip, é, o link vai estar na descrição, beleza, e é nóis, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ah, mesmo sendo curto, mas é isso, em breve tem mais vídeos de Need for Speed, vídeos novos todos os dias aí, segunda a sexta garantia, eita caralho, segunda a sexta garantia, duas vezes sábado e domingo também, e, é nóis, é isso aí, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou e, tchau.